Ninguém, ninguém nesse país, nem um pastor qualquer nesse país tem o direito de dizer que eu não creio em Deus porque eu creio tanto, porque somente a mão de Deus em cima de uma pessoa como eu, que saiu de Pernambuco para não morrer de fome que só tem o diploma primário e o curso do Senai e que chegou a presidente da república, só chegou por duas coisas por obra de Deus e por obra de vocês é isso que me fez chegar aqui agora, a gente vai fazer mais casa vocês não podem deixar de se organizar porque vocês sabem que para fazer é difícil, para construir é difícil mas para acabar com o que a gente fez vocês estão vendo o que acontece na faixa de Gaza vocês estão vendo a quantidade de prédios derrubados a quantidade de crianças, são mais de 18 mil crianças do quais quase 8 mil crianças que estão desaparecidas debaixo daquele tijolo que foi derrubada, troco do quê? então é preciso vocês ficarem organizados não desanimar nunca, discutir sempre não brigar, não ter divergência quando tiver divergência resolve numa mesa de conversa porque senão entra uma desgraça como entrou em 2018 e destrói tudo aquilo que vocês construíram e vocês não podem permitir isso presidente Lula esse dia para nós e para todo mundo que está aqui a Kelly falou isso, é um dia muito especial esse povo tem uma luta por moradia de muitos anos e desde 2019 esse empreendimento, nesse terreno todo aqui para 2.600 apartamentos estava pronto para ser contratado e não foi contratado porque a gente tinha na presidência da república alguém que não olhava para o povo alguém que governava com ódio e é muito simbólico que no primeiro ano do seu governo do melhor presidente que esse país já teve e que graças a Deus ainda tem a gente esteja aqui hoje antes do Natal antes de encerrar o ano para assinar o contrato da Copa do Povo que vai atender 2.600 famílias e o que a gente está fazendo aqui hoje presidente é um exemplo um exemplo contra o preconceito porque tem muita gente às vezes infelizmente dentro do poder público que tem preconceito com o movimento social e acha que quem está no movimento social essas pessoas que estão aqui lutando pela sua casa que a gente desordeira que a gente que quer tomar o que é dos outros que a gente que quer ganhar de graça e não é assim não você sabe presidente quando nessa caminhada eu tive o prazer de entregar a chave para 910 famílias lá em Santo André no conjunto Novo Pinheirinho pelo Minha Casa Minha Vida Entidades um programa que o senhor criou um senhor que eu entreguei a chave o seu Francisco ele veio me abraçar e disse o seguinte Boulos eu tenho 70 anos e é a primeira vez que eu tenho uma casa e ele contou a história dele ele começou a trabalhar com 12 lá na lavoura como o senhor veio de pau de arara para São Paulo trabalhou de tudo que vocês possam imaginar trabalhou na construção civil trabalhou na reciclagem trabalhou em indústria e ele foi ter a casa própria dele aos 70 anos graças ao movimento social e ao programa Minha Casa Minha Vida eu queria que viesse aqui o ministro da cidade vem aqui porque eu vou lhe fazer umas perguntas eu quero saber se a coisa vai acontecer de verdade tá eu estou lendo aqui no meu papel eu estou lendo aqui no meu papel o seguinte o governo federal está colocando o investimento total é 573 milhões de reais do Minha Casa Minha Vida Entidades 450 milhões dos quais 33 milhões já foram aplicados para o terreno e projeto é importante lembrar que o governo do estado de São Paulo está participando com o programa dele Casa Paulista com 53 milhões o que é importante vocês atentarem quem recebe bolsa da família não vai pagar a prestação mais importante mais importante as pessoas que recebem benefício sabe o continuado pessoas que recebem por aposentadoria por invalidez pessoas de aposentadoria por idade não é isso também não vão pagar a prestação e quem vai pagar vai pagar o equivalente a 10% do valor do imóvel se o imóvel custa 216 mil a pessoa vai pagar 216 reais por mês é 10% só eu não vou ficar aqui explicando coisa senão eu vou tirar o lugar das meninas que coordena isso aqui então elas que vão ter que explicar depois eu só quero mostrar para vocês eu só quero dizer para vocês uma coisa a luta de vocês é aquilo que faz a gente viver muito eu quando eu digo que eu vou viver até 120 anos de idade não é só porque eu creio em Deus e porque eu gosto da vida é porque se a gente não tiver uma causa se a gente não construir uma causa e a gente não tentar brigar pelaquela causa a gente não tem nada o que vocês estão conquistando hoje não é mérito do governo Lula não é mérito do bolo é mérito da coragem e que vocês tiveram de resistir a tudo e a todos eu quando Lógico 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 Eu quero que vocês saibam que quando eu vi a nossa querida companheira falando a primeira que falou que é casada há 20 anos e que é a primeira da família a ter uma casa eu queria te dizer uma coisa eu sou filho de uma mãe que teve oito filhos eu fui o primeiro a ter uma casa o primeiro a ter uma televisão o primeiro a ter um carro o primeiro a aprender uma profissão e o único a chegar a presidente da república do Brasil por conta de vocês tudo isso por conta de vocês eu estou eu estou vendo uma coisa aqui que eu não estou acreditando o custo estimado de cada apartamento é 216 mil reais olha gente eu sinceramente eu quero saber qual é o o milagre que vocês fizeram porque aqui está dizendo que o custo estimado de cada apartamento é 216 mil reais até eu posso comprar um desse até eu eu nunca tive apartamento com varanda gente aí nem o triplex que eles disseram que era meu era meu e eu nunca pude ir naquele maldito triplex